Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a orquídea chocolate, tá? Porque eu recebi algumas mensagens, né? Teve uma escrita do canal, alguns escritas que falaram que comprou na floricultura a orquídea chocolate e elas não estão indo pra frente, não tá dando brotação, não tá dando nada. Essa orquídea aqui, quem me acompanha desde o comecinho, elas, né, sabe que eu encontrei esse bubo aqui, tá? Alguém jogou fora, tava só o bubo, ele tava muito enrugado. Eu deixei ele uns três dias na babosa. Olha o tamanho dele. Ele reidratou um pouco, tá? Ele não se recuperou totalmente, ele ainda tem umas expressões de enrugamento. Só que essas expressões, conforme eu vou molhando, conforme eu vou hidratando com a babosa, ela vai sumindo. Ela vai se reidratar. Só que vocês têm que ter noção que esse bubo aqui é um bubo mais velho, tá? Eu esperei muito, tá? Sete meses e ele nada de me dar brotação, nem enraizamento e nem nada. Quando fez oito meses que eu tinha plantado ele na pedra brita e alguns pedaços de carvão que dá pra ver aqui, ó. Eu plantei, botei alguns pedacinhos de carvão misturado com a pedra brita. Oito meses depois ele me deu essa brotação. Essa brotação aqui. Oito meses depois, tá? Se fosse outra pessoa, teria desistido. Mas eu não desisti. Eu não ia ver essa brotação maravilhosa, tá? Tem um ano isso aqui. Esse replante tem exatamente um ano que eu fiz. E nem esse enraizamento aqui, ó. Tudo isso ali é raiz. Se vocês olhar... Se eu tirar ela, tá? Do vaso, vocês vão ver que embaixo também tem. As orquídeas ou os cídeos, elas gostam de uma umidade mais alta. Então, vocês têm que deixá-las próximas de plantas com terra. Ou então, colocar um pratinho embaixo que vocês pegam um borrifador. Em vez de molhar a planta, você molha só a areia, tá? Elas não gostam que seja molhada as folhas. Então, quando você for molhar ela, você vai molhar ela só o substrato e as raízes. A folha, elas não gostam que seja molhada. Se você não quiser que ela tenha pintas... Pintas é essas manchas aqui que dá, ó. É o quê? Quando elas pegam sol. A minha pega sol da manhã. Então, elas dão essas pintas aqui, ó. Elas pintam quando pega sol. Se vocês não quiserem que elas tenham essas pintas... Vocês não deixam num lugar que pegue sol. Só que tem um problema. Ela não vai florescer. A minha, esse ano, ela não vai me dar floração. Por quê? Porque o bubo dela é novinho. Mas vocês estão vendo a grossura desse bubo? Você percebe como ele tá saudável? Pois é. Eu tô adubando ela só com a babosa. Demorou pra me dar uma brotação? Demorou. Mas ela tá aqui. Linda e maravilhosa. Se ela se sentir forte o suficiente, ela pode me dar floração. Só que eu não tô forçando ela a nada. O que que acontece? Quando vocês trazem uma orquídea da floricultura, ela vem um substrato, casca de pin, chips de coco. Um substrato muito úmido. Você molha, ele leva 15 dias pra secar. Por experiência própria, como eu já fiquei com orquídeas no substrato desse tipo, leva muito tempo, mesmo que seja no verão. Principalmente se você colocar em cachipô. Então assim, ó. Comprou a orquídea de vocês, ela tá florida. Olha o substrato que ela veio. Se ela vir no carvão e na pedra brinta, você não precisa mudar de vaso. Você só muda de vaso se ela não tiver mais cabendo dentro do vaso. Se ela tiver saindo pra fora. A minha eu vou fazer o transplante dela. E quando eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês. Quando ela sair do vaso. Enquanto ela tiver assim, eu não vou precisar me preocupar. Tá? A brotação mais nova é sempre mais clarinha. A mais velha, sempre mais escura. A haste floral sai sempre no cantinho. Então, você sempre vai perceber quando tá dando haste floral. Tá? Ela precisa pegar um pouquinho de sol da manhã. Mas o restante do dia, bastante claridade. E numa localidade que tenha bastante umidade. Tá? Você não precisa molhar o substrato dela todos os dias. Ah, Maria, mas a mioncídeo tem as raízes fininhas. Venta muito, pega muito vento, não tem problema. Você pode ficar molhado dia sim, dia não. Então, você não tem necessidade de ficar molhando essa raiz. Por quê? Porque é raiz fininha. O que que acontece? Se você ficar molhando elas, elas vão apodrecer. Ela tá descendo pra pedra brita ali, ó. Quer ver, ó? Eu vou tirar algumas pedras. Olha ali, grudou no carvão, ó. Tá vendo? E tá descendo pra pedra brita. Ela não... Olha ali, ó. Tá vendo que eu não tô mentindo, ó? Tem gente que diz, ah, pedra brita não dá resultado. Não dá pra você, mas pra mim dá. E eu tenho como provar. Olha ali, ó. Olha aqui. Ó, tá descendo pra baixo ali pro enraizamento. Tá vendo? Olha que raiz linda. Então, embaixo, com certeza, tá cheio de raiz. Caiu uma pedrinha no chão? Caiu. Depois eu pego. Ela tá cheia de raiz. O que que vocês vão fazer? Vão molhar... Só a areia. Você não precisa molhar... O substrato. Deixe ela com um pratinho embaixo, com areia. E vocês vão ver o resultado dela. E vá molhando todo dia. Você pega o borrifador. Gente, borrifador, vocês pegam uma tampinha daquelas de limpa vidro. Limpa bem ela, né? Esse borrifador aqui, ó. Pega uma garrafa de qualquer coisa e faz. Até uma garrafa de coca, né? Qualquer coisa e faz um borrifador. E borrifa o quê? Em vez de borrifar as raízes, né? Até você borrifa a areia. Se ela estiver muito desidratada... Se você trouxe ela da floricultura e ela estiver muito desidratada, você vai lavar ela por inteira. As folhas também. Vai lavar tudo, tirar o substrato. E vai trocar o substrato. Ah, Maria. Mas aí, nem que ela esteja florida, não. Vocês vão esperar a floração acabar. Depois que acabar a floração, vocês cortam a haste floral. Lava ela por inteira. Tira todo o substrato velho. E pode tirar. Se quebrar alguma raizinha, não tem problema. Deixe ela dentro de um balde com água. Umas duas horas. Ela vai soltar mais fácil o substrato. A casca de pinho, os chips de coco. Ela vai soltar mais fácil. Aí você vai lá e vai lavar e vai tirar. E plante na pedra brita e no carvão. E aí, depois vocês deixem no comentário. Pra mim. Depois de... Pode esperar, tá? Porque essas aqui, elas demoram bem mais pra desenvolver. Então, assim, ó. Não espere que ela vai dar brotação daqui a um mês. A minha levou muito tempo. Levou. Eu pensei em desistir? Não, não pensei. Eu disse assim. Se o bubo tá verdinho e ele tá se reidratando, ele vai me dar uma brotação. E foi o que ele fez. Então, assim, ó. Tenha paciência. Tudo nessa vida é paciência. Tá? Olha que coisa mais linda. E você vê que a sua orquídea tá feliz e tá contente pelo bubo novo. Bubo novinho, magrelinho, fraquinho, tá com falta de hidratação. Então, hidrate ela. A babosa é muito boa pra deixar fungos fora, né? Insetos que senta e tenta destruir as raizinhas novas que tá nascendo. Porque ela é um pouco amarga. Então, se você provar a babosa, você vai ver que ela não é muito boa pra gente consumir. Pros insetos é a mesma coisa. Então, adube ela. Se a sua tivesse enrugada, deixa ela uns três dias dentro da água com a babosa. E depois replante ela. E espere o resultado. Tenha paciência que o resultado vai vir. E vai vir assim, ó. Como a minha. Tá vendo? Tem um ano. Ela deu brotação? Deu. Eu esperei? Esperei. Mas olha aqui. Valeu a pena? Valeu. Tá muito lindo. Tanto o broto velho, como o broto novo. Ela vai dar outra brotação. Quando aquele broto ali se sentir bem, vai sair uma nova brotação. E aí eu mostro pra vocês. Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Eu espero que eu tenha explicado bem pra vocês. Nunca deixem um substrato que a orquídea de vocês possa morrer. Porque é um pecado deixá-las morrer. Por falta de conhecimento. Tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe o meu vídeo. Se inscreva no canal quem não foi inscrito. Gratidão a todos que se inscreveram recentemente no meu canal. A todos que estão comigo desde o comecinho me apoiando. Gratidão a todos que compartilham o meu vídeo. Né? Que leva conhecimento pra mais pessoas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.